Fala pessoal, sou o Bob Max e nesse vídeo eu vou trazer mais um episódio do Escolha Seu Herói. Dessa vez a gente vai com o Dino e com o Borde do Monster, que foi o que vocês pediram aí recentemente pra mim. Lembrando que o personagem que vocês quiserem é só vocês colocarem nas descrições, eu tenho todos os personagens do Subway Surfers e todas as roupas, é só vocês colocarem exatamente o nome do personagem da roupinha que vocês querem e o Borde também, qualquer um dos Borde que vocês quiserem eu tenho, eu só não tenho um deles que é o Cherry, então por enquanto eu só não posso fazer gameplay com o Cherry. Tirando ele, eu posso escolher qualquer Borde com qualquer Power Up que vocês quiserem, beleza? Então bora lá jogar com o Dino e vamos para o gameplay! Esse Borde aqui, Monster, é basicamente o melhor Borde do Subway Surfers, porque ele tem a opção de você correr e a opção de você ter um pulo, os dois melhores itens em um Borde só. E outra coisa, quando vocês usam esse Borde, o Monster, ele começa a te dar mais vezes o tênis, o super pulo. Vocês vão reparar que o tênis vai começar a aparecer bem mais vezes pra gente aqui ao decorrer do gameplay, do que se eu estivesse usando um outro Borde aqui também. Vamos pegando as moedas aqui, no vídeo recentemente que eu fiz, se não me engano foi Karrarumi, a gente pegou mais de 10 mil coins, o vídeo lá ficou grande pra caramba, eu acabei trocando ideia com vocês e extrapolei lá, mas eu vou tentar fazer um pouquinho menor esse daqui com o Dino. Vou tentar pegar pelo menos uma quantidade razoável, já que eu não estou jogando tanto Subway Surfers por conta do Blades of Brim e do Pokémon GO, eu estou jogando mais esses dois, então eu vou aproveitar pra tentar dar uma acumulada, um pouquinho mais de moedas nesses gameplays que eu estou fazendo de personagens aleatórios pra vocês aí na série do Escolha Seu Herói. Lembrando que essa série eu vou fazer no Subway Surfers, Blades of Brim, Crossing Road e Marvel Torneio de Campeões. No Marvel vocês vão escolher três heróis, eu vou fazer gameplay de Versus com esses três heróis, no modo Versus, e no Blades of Brim, Subway Surfers e Crossing Road eu vou fazer gameplay tentando superar minha pontuação, ou, caramba, batemos, tentar superar minha pontuação, ou então apenas um gameplay legal com vocês e trocando ideia, né, pra gente sempre se manter atualizado aí do que eu venho jogando ou do que vocês estão assistindo recentemente. Vamos continuando aqui. Então, como eu tava dizendo, eu tô jogando pouco os consoles, o Xbox One, o Playstation 4 e o Nintendo Wii U, eu tô jogando bem pouco mesmo, e tô jogando muito mais o celular, né, por conta do Pokémon GO e do Blades of Brim. O Blades of Brim, assim que eu completar ele e chegar a fazer todos os itens, eu vou dar uma amenizada nele, vou jogar um pouquinho menos, e vou voltar a focar em algum outro game que eu tenho aqui de celular, como o Cut the Rope, ou o jogo do Mickey, e trazer pra vocês também, em breve, né, eu não vou começar a trazer eles agora, por conta que eu tô focado no Blades of Brim mesmo. O Pokémon GO é um game que eu vou continuar jogando durante um bom tempo, pra gente tentar conquistar todos os Pokémons e tudo mais, então ele eu nem considero um game pra descartar, né, descartar não, pra começar a jogar menos, como o Subway Surfers. O Subway Surfers, ele é... é um game que eu tô jogando menos, porque eu já tenho basicamente tudo, eu só tô na espera do Cherry, e a cada mês que vira, eu fico esperto pra eu poder pegar o board, que dá, se der, o board de caçada, pegar o board normal, que ele dá pra você pegando as chaves, pagando com chave e moeda, e pegar os personagens ou roupas novas, né. Então, o Subway Surfers, agora, eu só estou administrando ele, né, administrando os meus personagens e os meus boards. Blades of Brim em breve, e depois disso, então, eu vou começar a focar nesses outros games, pra trazer no Aprendendo a Jogar eles também. A intuição do Aprendendo a Jogar, é a gente chegar até o level máximo daquele jogo, completando basicamente 99% e 100% do game, pra então a gente passar por um próximo. Tanto em jogos de celular, como em jogos de console também, né. Eu já fiz alguns detonados lá, como The Witcher, e entre outros. Vamos aqui, meu garoto. Daqui a pouco vai sair o The King of Fighters, né. Tá menos de 20 dias pra sair o The King of Fighters 14. Eu pretendo trazer um pouquinho de gameplay dele também. E depois vocês deixem aí nos comentários se pra série do Escolha Seu Herói vocês gostariam que eu também fizesse algumas batalhas em jogos de luta, como Dragon Balls, Naruto, mas esses games como o pessoal já traz bastante, né, a galera aí já traz bastante de outros canais, eu acho que vocês não iriam curtir tanto, não iriam aprovar tanto essa série quanto essas de celular, né, que eu tô querendo trazer e vou trazer pra vocês. Mas se vocês acharem que seria bacana e que os canais não respondem muito, não escolhem os personagens que vocês querem, deixa aí nos comentários. Ah, Bob, faz o Escolha Seu Herói com o Dragon Balls, faz o Escolha Seu Herói com o One Piece, faz o Escolha Seu Herói com o Cavaleiro do Zodíaco, com, sei lá, Naruto, Shippuden Storm 4. Deixa aí nos comentários que, dependendo da quantidade de likes e comentários, eu trago sim, tá. Eu já preparo tudo bonitinho aqui do meu celular pra eu poder gravar a tela da minha TV e assim continuar trazendo esses gameplays sempre gravados, tudo com apenas um celular. Vamos continuando aqui. Hoje em dia eu venho gravando a tela do meu aparelho com o aplicativo do Play Games, tá. Eu nunca quis usar o outro aplicativo que tinha, acho que era Mobzen, que também gravava a tela do celular, porque ele ficava tudo bugado, ficava, mano, no meu S6 Edge não rolava legal, no S5 também não rolava legal. Então, compensava mais eu fazer screen mirror e gravar com o próprio aparelho a tela da TV eu jogando. mas agora no S6 Edge com o Play Games ele captura certinho o meu gameplay a 30 FPS, tudo bonitinho. Então agora, por isso que a qualidade tá bem mais legal pros de celular, né. Vocês estão vendo que tá bem mais bacana. Não que antes também não tivesse legal em comparação a games gravados com tela de TV. Pro game gravado com tela de TV, eu sempre trouxe uma qualidade legal aí, bem bacana pra vocês aí. E esse é basicamente um dos pontos, opa, um dos pontos principais e diferenciados do meu canal. Essa questão de do meu canal ser gravado tudo com o celular, eu só uso o celular pra fazer gravações, e a questão da gente trocar ideia, né, que eu sempre respondo vocês, passo meu WhatsApp, respondo vocês no Twitter, respondo nos comentários do YouTube, no Instagram, são poucas pessoas que tem a quantidade de inscritos e views que eu tenho que faz esse feedback com vocês, né, que, opa, que chega realmente a fazer um feedback tão forte quanto eu faço aí com vocês. Hoje em dia não tô tanto no Facebook, vocês que me acompanham aí sabem que eu não fico tanto no Facebook, mas, mesmo assim, eu tenho um contato muito grande com vocês devido às redes sociais, que é o Twitter, YouTube, Instagram e o próprio WhatsApp. Nossa, meu, eu vi várias jetpacks, vários jetpacks pra gente nesse gameplay do Dino. Ó, a gente já chegou a 5 mil moedas, cara. Tamo indo bem, tamo indo bem, Dino tá representando aí. Vamos lá, Dino, representa aí nós. Lembrando que se vocês estiverem gostando da série, não deixem, galera, por favor, de dar o like, comentar, compartilhar e indicar o canal aí pra sempre fortalecer a família Bob Marques e chegar, ajudar a gente a chegar a um milhão de inscritos aí, que vai ser muito top, muito massa. eu vou ser o primeiro canal a chegar, a só usar um celular e chegar a um milhão de inscritos ou até mesmo meio milhão, quinhentos mil inscritos, né? Mais do que isso, o... menos do que isso, o Zangado já tinha conseguido gravando com uma câmera, mas não de celular, ele gravava com câmera, mas ele já tinha, ele tinha acho que trezentos mil inscritos, se não me falha a memória, quando ele gravava com câmera, depois que ele passou pra placa de captura ele já tava com mais de um milhão de inscritos. Mas com o celular, eu sou basicamente o primeiro canal do Brasil que grava só com o celular, que a intenção do canal é com o celular, não vou passar pra placa nunca aqui no meu canal, e a gente já tem mais de 17k de inscritos, a gente tá chegando a 20 mil aí, vai ser bem bacana quando a gente chegar a 150 pra eu ganhar a minha placa de 100 mil inscritos, vai ser muito massa, um mérito da gente aí. Opa! Mas quando a gente chegar a um milhão, então vai ser, mano, muito épico, que é aquilo que eu já avisei, quando eu chegar a um milhão de inscritos, eu vou doar, eu vou liberar pra download o meu save pessoal do Subway Surfers, contendo todas as minhas moedas, todas as minhas chaves, todos os meus personagens e todos os meus boards até aquela data. Dali pra frente, o que mais eu conquistar, aí vai voltar a ficar somente meu novamente, mas a grande maioria do pessoal que não conseguia ou não tinha todos os personagens devido ter começado recentemente o game, vai poder ter assim que eu conquistar essa pontuação, né? A gente conseguir juntos aí completar um milhão de inscritos, o que não é muito difícil e difícil hoje em dia, ainda mais pra comunidade do Subway. Basta a galera sempre apoiar o canal e compartilhar o vídeo nos grupos e nas redes aonde tem os grupos do Subway Surfers. Pô, galera, batemos aqui, chegamos quase a oito mil moedas. Espero que vocês tenham gostado desse gameplay do Escolha Seu Herói. Quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e até a próxima. E até a próxima.